Opa, tudo bem? Então, olha só, eu mostrei uns vídeos atrás aí, uma estratégia que eu uso de dividir o código em pequenas funções, e algumas pessoas ficaram preocupadas com isso, quando você vai resolver um problema complexo, como é que vai ficar o código e etc. E, na verdade, é para resolver problemas complexos que essa estratégia se mostra realmente útil. Então, hoje eu escolhi um problema um pouco mais complexo para desenvolver aqui. Eu vou desenvolver uma aplicação que é um resolvedor de Sudoku. Sabe Sudoku? Aquele joguinho japonês de ser colocando os números, né? Palavra cruzada com números, né? E o resolvedor de Sudoku que vai mostrar no terminal, passo a passo, o que ele está fazendo. Ele vai resolvendo e mostrando como resolve, ok? Então, para isso, eu coloquei um arquivo texto aqui, eu peguei nessas sites gerador de Sudoku aí, peguei um exercício e a solução do exercício, tá? O Sudoku e a solução dele, um outro exercício e a solução dele, legal? Então, a gente vai se basear nesses dois exercícios para a gente poder fazer o nosso código, tá? Então, para começar nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer esse negócio passo a passo, né? E a primeira coisa que eu quero fazer é alguma coisa que imprima o tabuleiro, tá? Imprimir o tabuleiro porque a gente quer mostrar ele na tela, passo a passo, o que isso vai fazer e tal. Então, eu vou chamar de Sudoku Board. E aí, eu vou ter uma função chamada show, que recebe board. Eu vou abrir aqui o meu Sudoku ST, pegar esse cara aqui, esse exemplo. E eu preciso transformar esse exemplo agora, né? Então, talvez antes de fazer a função que mostra o board, eu vou ter que fazer uma que leia o board aqui, né? Então, vamos lá. Escrever meu caso de teste, se o nome é main, quer dizer, se eu estou rodando no terminal. Print. Show. E aí, vai aqui a minha função, a minha String. Show, é uma Wrig, né? Wrig da minha String. Então, as duas funções aqui vão, por enquanto, não vão fazer nada, só um Pass. Só para executar e ver se não tem erro de sintaxe, essas coisas. Beleza, tá aí, então. Então, agora eu vou fazer assim, olha só. Lines é igual a Text.Splique. Barra N. Return Lines. Tá aí as minhas linhas. E aí, eu quero trabalhar com números. Sei lá, porque sim, eu quero trabalhar com números. Então, eu vou fazer o seguinte, antes de eu tratar o texto aqui. Eu vou dar um Replace. Trocando o Underline, que na hora de você mostrar o exercício fica melhor, na hora de um ser humano ele dar o TXT fica melhor. Mas, eu vou trocar por zero, desse jeito. Então, olha só. Tá lá. Legal? E aí, agora aqui, eu vou fazer um List Comprehension. Maquiliche. deixa eu ver se isso funciona só que tem que transformar em uma lista para eu ver se funciona está lá beleza, então a minha função de ler ela recebe um texto nesse formato aqui e ela vai retornar para mim um tabuleiro ao invés de eu mandar print agora eu vou mandar show a função show é a função que de fato vai mostrar o tabuleiro para isso eu vou fazer assim for line in lines 0 a 2 print line em seguida eu vou imprimir um separador você não vai entender isso aqui, calma não se preocupe não vezes 20 só para você ver depois eu vou refatorar esse código aqui é 0 a 3 3 a 6 desse jeito line in board então olha só eu vou imprimir o meu board desse jeito aqui eu não quero imprimir assim na verdade eu quero fazer um pouco mais cada número desse aqui tem que estar dentro de um bloco com separadores aqui para você poder ver e etc a gente vai deixar um pouco mais complexo esse negócio aqui não se preocupe é importante que seja assim você vai entender depois quando a gente estiver fazendo o resolvedor de fato você vai entender por quê então aqui olha só eu tenho que repetir esse bloco com 0 e 3 3 e 6 6 e 9 então eu vou fazer assim for in range começando em 0 indo até 12 de 3 em 3 e é horrível aqui né for horizontal bloco assim assim o bloco horizontal muito bem desse jeito aí for vertical block e aqui a mesma coisa range 0,12 de 3 em 3 já vai fazendo e já vai formatando isso aí print line for block for block for block mais 3 cujo end é igual a vazio em seguida em seguida imprimo cujo end também é igual a vazio e aí para cada linha eu imprimo um desse lá no começo também para cada bloco eu imprimo um no final e aí para cada linha eu imprimo barra n deixa eu ver o que isso fez olha aí que legal acho que 12 ali era muito precisava de 12 não 0,3 e 6 é 9 aqui 9 desse jeito esse print barra n aqui se não tem o end o end é barra n então não precisa tem que ser assim isso aí olha aí que legal está parecendo já um sudoku muito bem só que agora eu quero que cada número desse aqui esteja centralizado numa célula isso aqui é um pouquinho mais complexo do que eu estou mostrando aqui precisa ser precisa ser então vamos lá para centralizar ele na célula eu preciso passar três vezes em cada em cada elemento tem que fazer assim não é só for cell line vertical block vertical block mais três show cell se eu filmei a função de show eu vou chamar de show cell que eu vou chamar de show Não tenho ideia, se não Olha o que eu estou fazendo aqui Vamos ver Olha só, está vendo? Estou dando um espaçamento aqui Em volta Mas para eu mostrar o sudoku De fato, calculando, eu preciso também De espaço em cima e embaixo Senão eu não vou conseguir mostrar Aqui eu tenho que fazer assim Olha só Para cada bloco Vertical Para cada célula For innerLine Range 3 Chama showCell, Vírgula InnerLine If n And InnerLine Igual A 1 E aí Isso aqui tem que subir Está ficando melhor Esse Início aqui Tem que Entrar lá também Então Esse cara aqui Olha só Tem que entrar aqui Desse jeito Muito bem 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 Só para eu ter certeza De onde eu estou começando aqui Então é isso Olha só Show aqui em cima E tem algo errado Nesse negócio Esse lance que eu fiz aqui De mostrar as innerLines Não está funcionando direito Agora chegou a hora De eu começar A refaturar Esse negócio aqui Porque Está ficando complicado Sabe Então aqui Eu vou chamar Uma função Chamada Show HBlock De novo De novo E a gente Quebra em funções De novo Esse 20 aqui Já se mostrou bem pouco Vamos mudar Vamos mudar esse número Ele cria um vertical block Ele cria um vertical block Ele cria um vertical block ali Está dando para cada linha Eu vou criar uma função chamada Show line Show line Recebe line Então essa função recebe apenas uma linha de texto Eu vou fazer Eu vou fazer Link line E return Só para a gente ver funcionando Está lá A linha E retornou A linha E retornou A linha E retornou Não é exatamente O que eu queria Mas vai servir E o que eu tenho que fazer Para cada vertical block No range De 0.93 Então a função print line Ela tem que imprimir O pipe E para cada bloco vertical Para cada célula Ela chama Show cell Isso aqui não é o que eu esperava Então vamos lá Vamos quebrar esse negócio aqui Para a gente entender essa lógica Para cada bloco vertical No range De 0.93 Ela quebra a linha E para cada bloco vertical E para cada bloco vertical Faltou o end aqui Faltou o end aqui Aqui está exatamente O que eu esperava Então o meu problema Está Na lógica Da show cell Deixa eu botar o pipe Aqui dentro Vai facilitar um pouquinho A vida Só quebrar a linha No final No final Estou achando que esse for aqui Tem que entrar aqui, né? Desse jeito, ó Isso, e agora naquele for que eu tenho que quebrar a linha Só fazer isso E esse print aqui é aqui dentro Assim, muito bem Então agora cada célula aqui é representada por um quadrado aqui Com nove posições, tá vendo? E quando tem um número, o número está no meio dessas nove posições Depois de cada show line Eu posso imprimir um sinal de menos vezes 40 40, será que é um número bom? Olha só, 37 é o número ideal Vamos lá Vou pegar esses 60 aqui Vou transformar em 37 também Tá aí, estou mostrando o tabuleiro de Sudoku Tá bem ruim de ler desse jeito que eu estou mostrando, né? Porque o terminal tem certas limitações aí Mas a lógica é essa E é isso que importa, né? O ajuste do visual agora Que a gente pode fazer, não tem problema Vou fazer assim, olha só O IDX LINE em NUMERATE HBLOCK Se IDX for menor do que 2 Se eu imprimo aquele negócio ali Pronto Agora já está mais Cerquinha E agora precisava de umas linhas assim também Eu não faço ideia de como fazer a minha dupla aqui, né? Se eu fizer um negócio assim Será que dá? Aí aquele 37 já não vai servir mais Mas dá Tá bom Faltou definir a WIC lá em cima E tá aqui o nosso tabuleiro de Sudoku A fonte tá meio grande aí Não dá pra ver o tabuleiro inteiro na Na tela Porque eu fiz pra galera Poder assistir no celular aí Tudo mais, tá? É importante que seja grande Porque na hora de mostrar ele resolvendo A gente vai precisar ir preenchendo com mais números aqui Então isso é bem importante Importante que seja grande assim Legal? A última coisa que eu quero fazer nesse vídeo Já vai dar meia hora aqui, né? Eu quero colocar cor Cor Simplesmente cor E aí pra fazer cor a gente usa os códigos de escape ANSI É um negócio meio bizonho Mas acredita, funciona, cara É isso aqui, olha só Você vem aqui e coloca assim Barra 033 O sinal de escape é assim 033 é esse negócio Aí aqui vai 1 Que é o esquilo da fonte do terminal A cor 30 e alguma coisa Eu não sei qual que é a VERG Mas eu quero que seja VERG E M E aí depois E aí depois Barra 033 Fecha isso aqui 1 O branco acho que é 38 Acho que é desse jeito o branco Vamos ver o que acontece Tendo feito isso Ficou tudo vermelho Ficou tudo vermelho Olha aí Não era bem isso Não Tá vendo aqui Olha só Aqui ficou vermelho E depois continuou vermelho Alguma coisa Errada não está certa Aqui Um pouco 40 Deixa eu ver Não Continuou tudo vermelho 37 Acho que é 37 o branco É isso mesmo 37 é branco Tá vendo Só que o vermelho Eu não queria vermelho Eu queria VERG Qual será que é VERG Vamos descobrir VERG É isso aí Então As casinhas que estão certas Eu vou mostrar de VERG Olha aí Tá vendo E aí o Cidadão vai ter que Vai ter não O computador Vai preenchendo aqui E vai mostrando Pintando de outra cor Vai mostrando pra ele A solução Beleza A gente vai fazer isso No próximo vídeo Vai começar a construir O resolvedor De Sudoku Valeu